Olha, em Florianópolis começa hoje a 18ª edição da Fenaostra, que é a Festa Nacional da Ostra. E o repórter Sérgio Guimarães está ao vivo no mercado público onde vai acontecer a festa e tem mais informações pra gente. Sérgio, muito bom dia pra você. A Fenaostra este ano está cheia de novidades, não é? Olá Rodrigo, muito bom dia pra você, bom dia a todos. Cheia de novidades sim, os preparativos estão a mil por hora aqui no centro. Até porque é a primeira vez que a festa vai acontecer fora do centro-sul, no coração de Florianópolis, em frente ao mercado público, no Largo da Alfândega. Serão dois palcos, um ali dentro do mercado público e outro aqui. Mas vamos fazer o seguinte, vamos conversar com Vinícius De Luca, ele que é o superintendente de turismo da prefeitura de Florianópolis. Vinícius, muito bom dia, obrigado pela participação, muita correria, quase tudo pronto, né? Exato, 18 horas da abertura oficial, até lá vai estar tudo pronto pra receber as pessoas que virão conhecer a nova Fenaostra. Apesar de ser a 18ª edição, este ano pela primeira vez fora do centro-sul, no mercado público do Largo da Alfândega, com entrada franca e uma programação 100% manezinha. São 16 restaurantes do mercado público, 4 restaurantes aqui, mais um bar voltado especificamente para as cervejarias artesanais da região. Além disso, um palco multicultural, nós vamos ter muito boi de mamão, muito carnaval, muita escola de samba, muito rock, muito pop, muito reggae, quer dizer, diversão pra todas as tribos. E muita comida, muita ostra, né? Claro, é o prato principal da festa. Sem dúvida, a ostra vai estar aqui presente em todos os restaurantes, com várias opções nos seus cardápios. E além disso, nós temos algumas ações também sustentáveis para evitar, por exemplo, copo descartável, né? Então todos os copos serão sustentáveis, todas as cascas de ostra serão revertidas depois para a concap, para a superintendência da pesca, para que a gente consiga transformar esse material em humus para as hortas. Quer dizer, seguramente vai ser uma fé na ostra inesquecível para entrar de vez no calendário aqui no centro da cidade. Então fica aqui o convite para as 18 horas hoje, todo mundo estar aqui presente. Essa festa que vai de hoje, quarta-feira, até domingo, 18 horas também. A expectativa de público, Vinícius, quantas pessoas devem passar por aqui? Tem mais ou menos uma ideia, uma estimativa? Bom, é difícil porque a primeira edição dá fé na ostra aqui, mas a gente calcula que pelo menos 50 mil pessoas devem passar por aqui. Quase tudo pronto, né? A gente vê que a rapaziada está todo mundo trabalhando, montando os estandes, estandes artesanais também para valorizar a cultura local, a cultura manezinha, açoriana. Até as 18 horas vai estar tudo nos trinques. Exatamente, nós vamos ter aí mais de 40 estandes com artesãos, vamos ter também o caminhão do peixe vendendo osso de natura para quem quiser levar para casa. Quer dizer, até a 6 da tarde vai estar tudo montadinho, prontinho, esperando todo mundo visitar, tanto os nossos visitantes, moradores das estades vizinhas, quanto turistas, para a gente mostrar exatamente uma fé na ostra mais popular com a entrada franca. Então, bom, Vinícius, agradeço a sua participação, obrigado pelas informações. Portanto, a fé na ostra, pela primeira vez fora do Centro-Sul, aqui no centro de Florianópolis, no Largo da Alfândega, de graça, começa hoje, a partir das 6 horas e vai até domingo. Vem pra cá! Vem pra cá!